E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estamos de volta com vocês com a nossa querida série de do lixo ao luxo. E no vídeo de hoje estou aqui com a nossa querida companheira de ilha, Laurinha. Você não me agride. Bom galera, no vídeo de hoje pessoal, vamos dar uma variada nos blocos, ok? A gente nessa ilha, a gente tem madeira e cabostone, porém a gente vai precisar de outros blocos porque tá feio. Tá ficando feio, ó, isso aqui é madeira, isso aqui é cabostone, isso aqui é madeira, cabostone. E tem dirt também, mas precisa variar, entendeu? E pra variar galera, um exemplo, blocos diferentes. A gente tem madeiras diferentes aqui, ok, tá, varia um pouco. Mas tem outras coisas que a gente precisa fazer, um exemplo, um nether hack. A gente não tem aqui, mas não tem como ir pro dend, não tem como pro nether ainda. A indestone, beleza, não tem como ir pro dend ainda. Então acaba sendo um pouco complicado de ter esses blocos. Porém, existe uma forma de tê-los aqui no modpack, que é estas missões aqui, que abriram na próxima página do livro, galera. Temos aqui a indestone, a nether hack e o mycelium. Tem esse aqui que é o automining também, que ele deve quebrar pedra, mas a gente não tem uma mina ainda, então não iremos fazer. Beleza? E vamos lá galera. Olha só, vamos começar pelo mais fácil. A nether hack. Aqui, nether hack. Nether hack can be created by right-clicking in a stone barrel of lava with redstone dust. Ou seja, a galera tá falando que a nether hack pode ser criada a partir de você clicar com o botão direito num stone barrel cheio de lava com um redstone dust na mão. Aí você cria uma nether hack. Beleza? E tá aqui explicando como faz a quest e tal, mas a gente já viu como faz. E tem aqui a indestone, que no lugar da redstone é só colocar glowstone. E tem aqui o mycelium, que é esse que é um pouquinho mais complicado, mas iremos fazer no vídeo de hoje também. Você tá pronta, Laura? Eu tô prontíssima. Tá prontíssima? Por que você dropou o cérebro do zumbi? Eu não quero. Botou ele pra nadar e ele parou aqui, ó. Não, foi embora, foi embora. Bom, Laurinha, eu lhe permito fazer um stone barrel. Faz um stone barrel pra nós. É, daquele jeitinho lá, né? É igual o de madeira, só que com pedra. Você tem pedra pra me dar? Só tem uma. Não tenho. Olha, tá nascendo um mob aqui fora, bicho. Ou será que ele escapou? Acho que ele escapou. É muito pop, gente. Dá pra controlar. Aqui tem muito, aqui tem muito, é verdade. Eu vou dar um jeito de ligar e desligar essa farm aqui, pessoal. Porque senão tem muita coisa. É que nessa série, velho, é absurdo o negócio. Você tem um mobstone aí? Não tenho, eu tenho que pegar. Não acho que eu vou ter que ir lá na sua casinha pegar. Aqui, ó. Tô aqui, piquere. Obrigado. Não sabia que tava com você, piquere. São quantos mesmo? São sete, né? Você vai precisar... Deixa eu ver aqui como faz o stone barrel, galera. Stone barrel. É isso daqui, pessoal. Você vai precisar de seis stones e uma stone slab. Não é cobblestone slab, é stone slab. Então você vai precisar de bastante. Pode pegar umas doze. Beleza, já tenho dez. Não falta mais duas. Aí você coloca pra queimar nas nossas fornalinhas lá. Prontinho. Tá bom, vou lá pôr. Nossa, essa farm funciona muito bem, mano. Olha isso, galera. Essa farm é sensacional. Osso, flecha. Só a gunpowder que tá um pouquinho fraco perto dos outros, mas o restante tem muito, cara. Até teia de aranha que não nasce bastante, tem. Ó, vamos dropar isso aqui, galera, que isso aqui não é interessante pra gente no momento. Isso aqui deixa. Isso é zombie head, pode jogar fora, porque eu tenho um monte. E beleza, galera. Enquanto a Laurinha vai fazendo ali o nosso stone barrel, eu vou preparando, galera, pra fazer o nosso mycelium, né, que eu vou precisar de madeira. Então vamos fazer o seguinte, eu vou descer aqui embaixo. E beleza, galera, vocês viram aí que o TS deu uma caidinha e tivemos que passar por outro aplicativo, beleza? Então vamos lá, galera, ó, eu vou fazer aqui o nosso woke barrel, que eu já tenho alguns, né? Woke barrel. Woke barrel. E bom, pra quem acompanhou a quest da... Moz Stone no canal da Laura, vai ser basicamente a mesma coisa, tá, galera? Onde tem terra aqui? Aqui, temos 59 dirt. Ali tem um monte de terra. Tem 59, galera, por causa da terra. Eu que fiz. É, foi sim, né? Foi sim, foi sim. Eu não fiz nada, gente, ele não faz nada. Eu vou deixar você fazer sozinho. Eu dou licença que eu tô fazendo o stone barrel. Ó, eu vou colocar aqui, galera, mais ou menos uns 6. É, vamos pôr aqui. Beleza, pessoal. Agora aqui eu vou colocar a nossa dirt em cima. E vamos colocar mais dirt, vai. E aqui no meio. Não, vamos colocar na pontinha. Aqui na pontinha vai ficar o nosso oak barrel. Mato, mas pra que você fez isso? Simplesmente por causa que, pra fazer o nosso querido micélion, galera, a gente vai ter que colocar água nesse oak barrel. Ok? Vamos só dar uma rodeadinha aqui pra ele não cair. Mato. Pra lá, a Ana não ficar com toque. Oi. Obrigado. Vem cá um pouquinho. Cadê tu? Aqui. Aqui. Coloca ele perto do negócio de lava aqui, ó. Aqui, ó. Ainda. Do lado? Aqui, isso. Tá. Aqui? É. Pronto, galera. Agora a gente vai precisar do nosso balde de ferro. Deixa eu pegar ali um balde de ferro. Só pra pegar lava mesmo. Vamos pegar a lavinha aqui, bonito. Cadê? É. Vamos lá. Tá por aí. Tá por aí. Beleza, galera. Agora aqui, eu vou pegar um balde de lava. Tem cobblestone aí com você? Já coloca pra derreter que a gente vai precisar de mais. Ó, galera. O stone barrel, ele serve pra guardar lava. Entendeu? Ele funciona como um guardador de lava. Pode pegar aí e colocar pra derreter aqui, que rapidinho já faz. Enquanto isso, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, água. E colocar aqui no oak barrel. Ah, e olha só. As nossas maus stones ficaram prontas, galera. É só pegar aqui as maus stones. Nossa, finalmente esse negócio aí, viu? Já tô na terceira geração. Já tive filho, neto, bisneto, tataraneto. E tudo neto que agora ficou pronto. É que demora um pouco mais, galera. Agora aqui o micélion é de boa. Por quê? Porque a água aqui, eu vou precisar colocar um negócio que chama Ancient Spores. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que eu pego ele? Ancient Spores. Que é isso aqui, galera. Pra pegar o Ancient Spores, eu tenho que ficar peneirando sand, galera. Então eu vou peneirar sand, 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 um monte de sand, até vir o Ancient Spores. Ele tem 1% de chance de drop, mano. Você não vai peneirar o Lula Molusco, o Cirqueja, sua sand? Desculpa, eu vou me retirar do vídeo. Pô, mas não, pera, pera. Antes de você se retirar, olha pra mim. Oi. Sabe qual é o animal que mais brilha no fundo do mar? Uau. Acende. É uma piada pior que a outra, galera. Eu vou peneirar esses trem aqui, eu já vou. E beleza, galera. Voltei com vocês e olha só. Foi até bem fácil conseguir o Ancient Spores. Eu peneirei o quê? Três terras e veio, galera. Mas olha só, peneirar terra e isso daqui. Eu ganhei um Exotic Seed. Que bom, galera. Vamos plantar. Prantar as coisas. Prantar tudo. Olha só, galera. Agora o Ancient Spores, eu jogo ele na água, se eu não me engano, né? É isso. Aí, botei na água, ela tá transformando, olha lá. Transforming. Tá transformando aqui, a água tá ficando roxa. Olha que louco. Sério? Sobe, 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 sobe. Olha que louco. Nossa. Ela vai ficar roxona essa água aqui, galera. Parece aquele negócio de Towncraft. Sabe, aquele negócio de Magia Errado. Quando você faz Magia Errada, o negócio começa a transbordar. Na verdade, isso daqui, essa água que vai fazer aqui, não é uma boa água. Não é uma amiga nossa. É, nunca vi água dessa cor mesmo. Não, é que, tipo, essa água aqui, ela é do mal mesmo. Se a gente colocar ela nos mobs, ela vai transformar os mobs, mano. E beleza, é assim mesmo que colhe as plantações, Laura. E bom, galera, enquanto a Laurinha vai colhendo as plantações, vamos pegar aqui. Mas não estou vendo coisa que eu faço errado. Não estou vendo, mas eu não repara. Ai, meu Deus. Vamos pegar aqui Glowstone e Redstone. Pra fazer o Blaze e a coisinha, né? Ó, peguei aqui. Fizemos Nether Hack. Temos Nether Hack. Vamos fazer agora... Ah, não tá pronto ainda o balde? Putz, achei que seria mais rápido. Falta 800 aqui ainda. Mas beleza, galera. Enquanto vai faltando 800, a gente vai olhar. Ó, por que eu coloquei isso aqui em cima da terra, pessoal? Aqui em cima da terra... Olha só, já virou. Virou Witch Water. Esse Witch Water... Water. Esse Witch Water... Ele vai transformar toda essa dirt em mycelium. Eu não sei se precisa ser grass pra transformar em mycelium. Deixa eu dar uma olhada no livro, né? Use dirt to create mycelium. Não, tá falando que é dirt. Não precisa do nosso coisinha. Ó, já completei a quest. Eu não preciso do mycelium em si. Você só precisa fazer um negócio pra virar mycelium. Sim. Ó, ele pediu um Witch Water Bucket pra me dar um mycelium. Depois a gente faz, galera. Vamos pegar aqui a do Nether Hack, que ele vai me dar uma Glowstone em bloco. E vamos fazer agora a da Endstone, galera. Olha só, a gente tá variando bastante bloco aqui na série. Vamos pegar aqui. Endstone assim que pega. E temos a da Endstone, que vai me dar um Ender Pearl. Bacana. Vamos fazer logo essa da Witch Water já. Que é só pegar o balde na mão mesmo. E já temos o balde ali, pessoal. Então vamos pegar aqui a nossa Witch Water. E temos a Witch Water. Beleza, temos um mycelium. E já liberou a do Creepy Friends, que é só ter uma Ender Pearl, que ele vai me dar outra Ender Pearl. Não faz sentido nenhum. Tem essa aqui dos Blazes também, galera. Que eu vou precisar de um Angry Doll. Pra fazer esse Angry Doll, se não me engano, eu tenho que fazer a Precious Doll. E depois eu jogo ela na lava. Alguma coisa assim. Vamos ver como é que eu faço essa Precious Doll, galera. Precious Doll. Ah, é de boinha pra fazer. Eu preciso de um diamante e cinco Porcelain Clay. Ou uma Esmeralda e cinco Porcelain Clay. Bacana, galera. É de boa, de boa. Mas, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Convertir nessas redes sociais. Isso ajuda bastante a divulgação do vídeo. E na série, acessa a playlist da série que está passando aí. Pra você não perder nenhum dos episódios de Do Lixo ao Luxo. O canal da Laurinha também tá na tela. Tá na descrição aí pra vocês acessarem. Beleza? Pra quem não conhece, conheçam esse conteúdo sensacional aqui no YouTube. E se inscreve no meu canal também. Que meu canal merece. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau.